Fala galera, louca pelos carrinhos rrrrratrius assim como eu, olha nós aqui de novo para mais um Vijones pesadaça e muito, mas muito felizaça aqui no canal galera, seguinte mano, acabaram de chegar duas caixas aqui com algumas miniaturas e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Hulk, quais são essas miniaturas que chegou mano, de verdade galera, de coração mesmo, se eu pegar o rastreio e afundo eu vou saber quais são as miniaturas que chegaram, obviamente, mas eu gosto de surpresa tanto pra mim como pra vocês, então nem sei quem, quais são né, essas miniaturas que acabaram de chegar, porque Hulk você não sabe como assim, porque eu compro muito mano e tem muita coisa pra chegar. Você que não é inscrito no canal, convido você a se inscrever aí e ativar o sininho de notificações que você vai ver do que que eu tô falando, na medida que os Black Knights for chegando, eu vou mostrando aqui pra vocês no canal, então eu tenho muita coisa pra vir. Fechou galera? Eu trago aquele conteúdo topzera e vocês o que? Se inscreve aí no canal, deixa o comentário, deixa o likeão, interage de alguma forma, então bora pra cima e vamos abrir essas caixas aí que chegaram. Bora lá, vamos lá galera, como eu disse pra vocês aí né, mano, eu não sei de verdade o que que tem nessas caixas aqui, eu sei que tem miniaturas, mas quais miniaturas eu não sei, porque eu comprei bastante coisa aí nos últimos dias e aí tem gente que fica, Hulk, na onde que eu compro miniatura? Mano, compra comigo, entendeu? Mano, não tem lógica, eu compro em tudo que é lugar, compro no fora do Brasil, compro no Brasil e por aí vai, não tem um vendedor específico, mas enfim, vamos lá. Ah, é, vou mostrar pra vocês esses dois por exemplo mesmo aqui ó, eu não tinha mostrado aqui no canal ainda, né, esse Velozes aqui eu jurava que eu tinha mano, essa miniatura, esse Nissan Silvia, eu jurava que eu tinha ela mano, aí eu fui vendo a minha coleção de Velozes, que não tá pequena né, tá grande, faltava esse Nissan aqui mano. Aí eu fui no evento lá de miniatura no último encontro, acabei comprando, aí eu nem mostrei pra vocês, vou aproveitar esse vídeo pra tá mostrando, então Nissan Silvia aqui ó, bonitão, tá na coleção. E também comprei essa belezura aqui, na verdade eu comprei duas, tem outra chegando né, uma eu vou mandar lá no meu grupo, quem não tá no meu grupo tá perdendo, uma eu vou mandar lá, não sei se pra venda, não sei se pra rifa, vou ver o que eu vou fazer. Mas acabei comprando essa daqui e a outra é pra minha coleção, né, que tá pra chegar da minha coleção, essa daqui eu vou mandar lá no grupo ó. Mano, ficou muito louca essa Cucombia aqui ó, pra mim ficou mais bonita do que o Super né, lógico que o Super além dele ser antigo ele tem aquele grau de dificuldade pra encontrar, mas na minha opinião essa daqui ficou mais bonita do que o Super né, que é aquela verdinha. Beleza galera? Então tá aí ó, tá até com preço aqui ó, toma, pra quem acha que as coisas vem barato, o que eu consigo mais barato? Lógico que eu não paguei isso aqui né véi, mas tá aí o preço, pra vocês verem quanto que é comercializado. Bom, enfim, essas duas minis aqui já mostrei pra vocês, agora vamos abrir as caixas né, vamos lá. Juro pra vocês que eu não sei mano, o que que tem de miniaturas nessas caixas aqui mano, tem uma que era uma meta minha, né, eu queria muito, não sei se veio nesse pedido aqui, vamos dar uma olhada aqui, se veio nesse pedido mano. Vamos lá. Vamos abrir com cuidado aqui né mano, vai que eu corto a miniatura. Eu compro de tudo galera, até de leilão eu arrematei aí, né, então vai chegar, então por isso que quando a galera fica me perguntando, ô Hulk, na onde que vende miniatura mano? Nem todo lugar, vamos fazer um barulho, ó, veio umas balinhas, cê tá doido ó, umas balinhas, eu também tô mandando umas balinhas hein, pra galera aí que ganha as minhas açõezinhas, compra miniatura, também tá indo umas balinhas. Ó véi, muito bem embalado, parabéns. Nossa mano, essa mini aqui, eu comprei também porque veio num preço bom, eu já tenho ela, mas eu comprei porque ela veio num preço bom, eu acho muito louca, e é uma mini que eu acredito que futuramente vai ser bem difícil de encontrar. Por que Hulk? Por que vocês vão ver, é uma miniatura que ela ganhou um programa lá de TV, foi reproduzida em miniatura, como se fosse o Hot Wheels Legends aí ó, é dessa NBC aqui ó, eu tenho duas dessas aqui agora, uma também, vai embora, né, não tem por que eu ficar com duas. Ó, que da hora, é um Skyline galera, eu até postei, tem um shorts aí no canal, se vocês procurarem, é recente, eu postei um shorts dessa miniatura aqui ó, do carro real, né, chegar mais perto aqui pra gente ver melhor os detalhes ó, é muito louco isso aqui véi. E ela é desse programa de TV aí ó, pra quem manja nos inglês aí ó, é só dar um pause aí e ler, tá bom? Eu não manjo em Josh nenhum de inglês não, sem nem falar português direito. Mas tá aqui ó, eu sei que a miniatura é desse programa aqui ó, NBC dessa canal de televisão, né, lá da gringa. Então tá aqui, eu achei interessante ter um desse na minha coleção, o outro eu vou mandar pra alguém que tá lá no meu grupo, né, vai ter algum sortudo, mandar embora, mas essa miniatura aqui vai ser, é, difícil de encontrar aí mano, futuramente. Quem gosta de Skyline tem que ter isso aqui na coleção ó, o R33, todo preparado ó, de rali, da hora hein mano. Eu gostei muito da miniatura velho, achei da hora mesmo. Pegaram o Skyline, deram uma tunada nele aqui, beleza? Então, veio só isso naquela caixa ali, como eu falei pra vocês, eu nem sei o que que veio, tem muita coisa galera, tem muita, muita, muita coisa mesmo. Vocês vão ver aí quem tá inscrito no canal, é, ao longo do tempo aí os bregués foram chegando, eu vou mandando, mostrando pra vocês aí. Agora vamos abrir essa outra caixa aqui, e aí eu vou, eu vou fazendo isso aqui mano. E eu acho até legal também eu não saber mano, porque, dá aquela, aquele suspense inclusive em mim. Né, lógico, se eu ir procurar no código de rastreio, eu vou saber o que que tem, mas eu não fiz isso, tá bom? Ah mano, essa daqui eu vou cortar assim. Nossa, tomara que eu não corte a miniatura velho. Cortar assim mesmo, vou jogar a caixa fora. Tá muito bem embalado mano, parabéns aí, ao vendedor. Maluco, tem fita aqui que dá pra mergulhar no mar. Ó, mergulhar aqui no mar que não dá nada. E tem que ser assim mesmo galera, eu também quando eu, mando os meus aí, meu irmão faz as embalagens bem, bem firme mesmo. Vamos lá. Olha, isso é loucaja doce. Aí ó, vou até colocar o nome do cara aqui ó, ISS Diecast. Comprei com ele, o barato é louco galera, é muitas miniaturas. É muitos break nights, parabéns também pela embalagem. Tá, pega outra bala. Tome. Ó, ISS Diecast. E tome doces. Obrigado hein, obrigado pelo brinde aí. Deus abençoe. Aí ó, não tem mais nada na caixa. Pra cima mano, pra cima. Ó, adesivinha aqui lacrando. Ah, veio ela. Olha se não é a braba mano. Isso aqui galera, foi no leilão que eu comprei essa miniatura aqui mano, ó. Essa é... Nossa. Essa daqui velho, veio pra coleção maluco. Olha isso mano. Cê é louco? Essa tá zero, 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 zero. Vou até chegar mais perto aí. Pra vocês verem. Ó mano, o blister tá super novo mano. Então galera, isso aqui é muito difícil de encontrar. Pra vocês terem ideia. Essa miniatura aqui ó, eu vi no Mercado Livre, acho que tá 600 reais mano. É os Simpsons da linha Premium né mano. Com o pneuzinho de borracha, base de metal ó. Quando vocês verem aqui ó, vou ensinar uma coisa pra vocês que não sabem. Metal, metal significa que é metal a base e metal a carroceria. Real Riders, pneu de borracha. Fechou? Então pega a visão aí mano. Putz mano, eu queria muito que essa miniatura chegue... Ah, tem um descascadinho aqui, mas é bem superficial. Não dá nada não. Olha que linda mano. Cê tá maluco. Cê tá doido. Se a mainline dessa daqui, eu acho que a Hot Wheels ela perdeu o cash disso aqui, que ela não relançou mais. Se a mainline já tá valendo uma grana, imagina esse. Que é o Premium. Essa miniatura aqui em específico que eu arrematei no leilão galera. Quer saber quanto que eu paguei nisso aqui? Quer saber quanto? 510 reais saiu pra mim essa miniatura. E aí, teria coragem? Tem que gostar né mano, de Simpsons. Legal. Show hein mano. Show, show, show de bola. Gostei muito. Topzera demais mano. Blister zeradinho. E aí, vou curtir a miniatura aí galera. Essa daqui eu vou curtir, vou deixar na minha coleção aí. Quem sabe eu não mando ela lá na rifinha pra vocês. Que estão lá no meu grupo. Peraí que eu já vou falar pra vocês como que participa do grupo. É isso galera ó. Foram essas novas aquisições aqui ó. No vídeo de hoje. Né, que eu trouxe aí pra vocês. Só mini bacana, só mini topzera. Essa vai chegar outra pra mim. Essa eu vou deixar na coleção. Essa daqui eu já tenho duas. E por aí vai. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Não, de verdade mano. Olha isso aqui véi. Olha isso aqui ó. Toma. Você tá doido véi. Ó. Você é louco. Só marca. É isso aí galera. O vídeo de hoje foi esse mano. Espero que vocês tenham gostado. Sobre o grupo mano. É um seguinte fi. É só você ir no primeiro link da descrição desse vídeo ó. Pum. No primeiro link. Já vai te direcionar pro meu grupo do Whats. Huck. O que que tem nesse grupo? Você vai chegar lá. Você vai ver. Que é só administrador que manda mensagem. Mas o que que tem lá? Vendas de miniaturas. Eu posto álbum segunda e quinta. E também tem as nossas açõezinhas mano. Geralmente eu fecho quatro rifas no sábado. Abro no sábado e fecho no sábado mesmo com RLCs Miniaturas Topzera no precinho. Então já foram dezenas de colecionadores premiados. Isso mesmo mano. Dezenas de colecionadores já estão felizes. Tanto que a gente tem dois grupos. Um já encheu e o outro tá enchendo. Quando encher esse segundo que o link tá aqui na descrição. Eu não vou conseguir fazer outro galera. Senão eu não dou de conta. Beleza? Então corre lá e garanta sua vaga. Porque o Atos ele só deixa chegar até 1026 pessoas no grupo. Então corre e garante sua vaga. E qual que é a intenção? Todo mundo ter RLC na coleção. Mainline é topzera? Sim. Mas RLC né mano? É outro patamar. Topzera demais. Então sua chance tá aí. Só entrar no grupo e participar. Beleza galera? Não esquece. Deixa o like pesadão. E meu Instagram também tá aqui embaixo. Lá eu posto uma porrada de vídeo. Corre lá. Não fica de fora não. Eu posto meu dia a dia no Donald Trump. E aquelas parada aí das todas. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Fui!